E aí, tudo bem com vocês? Tá começando mais um podcast aqui no canal, jogando um joguinho novo, Final Fantasy, o novo que saiu, eu tô meio perdido aqui no jogo, tudo bem, mas enfim, deixar a gameplay de fundo dele aí pra falar sobre um assunto que muita gente aí gosta aí, sobre os eventos de geek, desenho japonês, mangá, série, jogos, essas porra toda aí. O que que tá acontecendo com os eventos, principalmente aqui do Rio, que basicamente faliu, né? Acabou tudo, perdeu tudo. Bom, o que que acontece foi o seguinte, cara, vamos voltar no tempo pra explicar de onde surgiu isso. Os eventos de anime antes surgiram no Brasil, cara, por conta da... tapa-buraco, programação de tapa-buraco, uma emissora falida, né, do Rio de Janeiro, a Manchete, tava procurando qualquer coisa pra exibir, pra tapa-buraco da programação dela e tentar se enreguer, pra evitar falência, só que não conseguiu e faliu. Então eles trouxeram aqueles produtos que não fizeram quase nenhum sucesso no Japão, produtos de baixo custo, tipo, por exemplo, o Jasper lá não fez sucesso. Aqui foi sucesso pra caralho. Enfim, produtos de baixo custo, outras coisas assim. Pra quê? Nem o próprio ator do Jasper quer ser lembrado de Jasper, mano. Ele até mudou de trabalho e profissão, pra ter noção disso daí. Pra quê? Pra poder fechar, né, a emissora ter um sucesso, alguma coisa assim. Aí veio os animes, os colegas do Zodíaco, os falidos do Zodíaco. Veio outros também na sequência, que era exibido aqui. Só que naquela época era novidade e, tipo, só tinha televisão pra assistir. E aí muita gente que começou a frequentar esses eventos era o quê? Que eles ficaram viciados em filme e televisão, que era maluco esquisitão, que ficava quieto, calado, que sofria bullying, baixava cabeça, apanhava em casa, tinha algum trauma, alguma coisa. Preto, pobre, feio, enfim. Tinha aqui pra assistir essas coisas. Só que alguns conseguiam ter vídeo cacete e gravavam, né? Passava só de manhã ou à tarde e tinha escola, mas tinha vídeo cacete e conseguia gravar, né? E o cara começou a ficar cada vez mais isolado. Isso que foi o que aconteceu. E aí, o que que acontece? Nos anos 2 Lixo, né, começa a ter os eventos, né? Começou com... E literalmente os eventos que tinham era o quê? Era a exibição de outros animes. Tipo, os Dragon Ball que nunca saiu aqui, aquele Dragon Ball GT, o especial. Os filmes de Dragon Ball também que eles exibiam. Exibiam a porra toda o filme do Broly, Broly, viviam a porra toda. Aí quando foi avançando mais de 6, aí entrou Naruto, entrou Bleach, Death Note. Por exemplo, entrou Death Note pra exibição nos animes. E era um sucesso do caralho. Só que aí que tá, né? A partir de... Meio de 2008, 2009, 2010, julho de 2010, né? Que foi quando começou a elitizar esses eventos. Começou o quê? A sair... Sair os animes da TV aberta, dificultando o acesso do povo e só deixando na TV fechada, pago. Que era caríssima aquela porra naquela época, em 2010. Uma TV paga era caríssima. Ou na internet, que era lenta pra caralho, em 2 Lixo e 10. E era caríssimo também. Tão caro quanto ter um canal fechado. Então o que acontecia? Muita gente não via. Porque não tinha acesso. E os poucos que iam, iam pra comprar DVD falido no evento pra poder ver em casa. As séries, como eu fiz muito em 2 Lixo e 5, 2 Lixo e 4, Lixo e 6, eu via DVD de Naruto direto, bicho. Tinha aqueles DVD merda que vendia na casa de vídeo, de 100zinho. Eu via muito DVD de anime naquela porra. Era mais Naruto, o cara era viciado em Naruto. Aí ia pro colégio e sofreia bullying. E é isso, né? Aí os caras esquisitones em 2010 foram expulsos e começou a entrar um povo elitizado. Só que tipo, cara, isso em São Paulo vai dar certo. Porque lá em São Paulo é gigante. Tem muita gente com dinheiro, muita gente rica, muita gente poderosa. Tá lá. Numa cidade como... E tem muita gente branca. Numa cidade como Rio de Janeiro, que majoritariamente 70% da população é preto. Cara, fazer isso daí foi... Porra, tira o pé. Eles mesmos assinaram a sentença de quitamento deles. Eles mesmos fecharam o caixão. Porque era algo que não ia se manter, cara. Então, por exemplo, o povo antigo, que poderia ser eventual público, por exemplo, os caras pretos, feios, que foi expulso na época, pobre, que foi expulso na época de 2 Lixo e 10, poderia estar voltando hoje com os filhos. Poderia estar voltando hoje com família. Poderia estar voltando hoje com alguém. Só que não vai voltar. Porque o cara foi expulso porra. Por exemplo, fui traumatizado nesses eventos. Sofriu racismo pra caralho. Nem sabia porque eu tava sofrendo lá. Era esculachado pra caralho. Pelas próprias pessoas que faziam os eventos. Não era nem público de fora. Era as próprias pessoas que incentivavam a fazer bullying comigo. Era esculachado. Tá, acho que eu vou voltar pra uma porra dessa. Eu não volto nunca mais. E aí começou a elitização dos eventos. Tirou o pobre. 2006 foi o auge, né? 2006 foi o auge. 2010 foi o início da elitização. 2020 o fim. O início do fim. Que os eventos agora estão cada vez menos sem ninguém. E vai poucos caras. E o povo tá nem aí mais pra esses eventos. Aí só vem que eu falando. Vou pra evento em outro estado. Em São Paulo e tal. Porra, cara. A cultura brasileira é rica demais pra ficar importando coisa de Japão, cara. Não precisa disso. Tem muita coisa mais legal. E o povo aqui, carioca, mesmo, o que que prefere? Em vez de gastar um dinheiro caro. Que é caro esses eventos. É caro. É em lugares elitizados. Ele vai pra um baile funk. Ele vai pra um pagode. Ele vai em uma casa de locadora. Ele vai meter. Vai fazer qualquer coisa do que gastar dinheiro com essas porra. Comprar um jogo caro, por exemplo. Video game. Porra, o Nintendo Switch aí. Um joguinho em 350 reais. Por exemplo. Eu tenho video game aqui. Mas eu mesmo não compro mais jogo. Eu mesmo não compro mais jogo. Esses jogos tudo aí é tudo quanto é compartilhado. Eu mesmo não compro. O máximo de jogo que eu vou comprar aí futuramente. Eu espero ter dinheiro pra conseguir comprar. É... Esse joguinho de dois de ônibus. E as DLC dele. Só isso. O restante eu quero. Eu não vejo graça. Eu não vejo graça mais em jogo. Nem nada. É jogo chato. Mas é isso aí, cara. A vida é essa daí mesmo. E agora entrou no declínio que vai falir. Muitos eventos do Rio de Janeiro vão deixar de existir. E... Porra. É burrice. Sabe? Continuar insistindo no mercado falido. Ninguém vai querer investir mais. Muitos eventos sumiram. Os caras lucraram pra caralho. Ficaram ricos. Tem dono de evento. Teve um cara lá que tem casa. Tem investimento. Tá com muita grana. Tem hoje gente aí que conseguiu se dar super bem hoje em dia. E eu fui um dos poucos lá. Assim como o outro cara lá que a gente adora falar. Que não tem porra nenhuma. Tá ligado? Tem porra nenhuma. Tá fodido aí. Traumatizado. Se tivesse organizado. Se tivesse arrumado um jeito de ganhar dinheiro naquela época. Porra. Tava cheio da grana hoje em dia. Mas. Não tinha conhecimento. É feio. Ninguém é da moral. Ninguém é ajudar. É foda. Foda. Então é isso aí. Burro. Meu raciocínio já tá tudo zoado também. Não sabe pensar direito. Não sabe falar. Não sabe fazer nada. E só tem trauma. Só carrego trauma. Trauma de tirar no meu canal. Trauma de ouvir Loreinha. Trauma de ter sofrido bullying em um lugar. E ser expulso. Eu fui basicamente expulso do evento. Não oficialmente chegou um cara assim. Me expulsou. Mas todo evento que eu ia. Era. Ai ladainha. Ai eu vou abrir um boletim. Ai eu vou fazer isso. Ai ele é bandido. Ai ele é isso. Aquilo outro. Eu era marginalizado o tempo inteiro. Então aquilo. Eu fui obrigado a parar de ir. Obrigado. Eu ia falar. Ah por que você não vai mais agora? Fala. Porque agora não tem mais graça. Eu ia. Quase 40 anos já na cara aí. Vou lá pra fazer o que? E vai ser pior. Eu só volto lá ainda. Tô sem roupa. Não tenho roupa pra ir. Não tenho nada pra ir. Vou chegar lá todo cagado. Vou falar. Ah que que esse burro velho aqui esquisito tá fazendo aqui. Tá ligado? Vai ser isso daí. Eu ia virar o outro cara lá. Que tira foto e filma. 40 anos. Indo num evento assim. De adolescente. De gente chantageada. Não tem graça bicho. Não tem nem nada a ver. Eu tá indo num lugar desse. Então desisti de ir. Deixa eu falar que a melhor coisa que eu faço é ficar em casa mesmo e trabalhar. Tomar minha cerveja no fim de semana. No fim de semana eu tomo minha cerveja em casa. Nem vou pra lugar nenhum também. Porque tudo é caro. Vai pra lugar pra rua pra tomar cerveja falsificada. Pra passar o fim de semana todo mal. É ruim. Ou então pra ficar ouvindo ladainha em estresse. De... Dos outros. De cara narcisista. Ou de mulher narcisista. Ir pra ver gente fantasiada. Pra poder ficar falando mal de tu. Ficar te julgando e te condenando. Porque sua roupa é feia. Porque você é feio. Porque você é fedido. Porque você, enfim... É... É pobre. Não, cara. Eu prefiro ficar em casa, bicho. Eu prefiro ficar em casa jogando meu videogame aqui. Deitado. Fazendo minha life ali. E é isso aí, cara. Eu fiquei muitos anos aí sem fazer nada. Me acostumei a ficar dentro de casa. Me acostumei. Eu não tenho mais vontade disso aí. Eu não tenho mais vontade de fazer nada na rua. Eu não tenho mais vontade de nada. Ou seja... Aquilo que o pessoal fala que é viver. De sair por aí. Fazer as coisas. Eu não consigo mais fazer isso. Porque tiraram isso daí de mim. Antigamente eu saía. Eu ia fazer as coisas, né. Indo pra eventos em japonês. Mas tiraram isso de mim. Acabaram com tudo. Se eu fosse uma menininha branca. Geek. É com dinheiro. E fizessem. A mesma coisa que fizeram comigo. Tava todo mundo preso. Tava com dinheiro. Recebendo apoio psicológico. De geral. Mas eu sou um preto feio e pobre. Tá ferrado. Não tem direito a nada. Por isso que é importante entender filosofia e sociologia. Pra saber o lugar que você tá se metendo. Saber que o lugar elitizou. Deu dinheiro. Elitizou. Não vai mais. Sai fora. Você não é bem-vindo aqui. Porque qualquer coisa vai dar problema. E você não tem que ter opinião ali. Sua opinião não serve de nada. É abaixar a cabeça e concordar com o rico. Ou com o narcisista rico. É concordar com o cara. Fazer o que o cara tá mandando. Não tá mais gostando. Não vai lá mais. Mas quem vai fazer isso? É emprego. Emprego as pessoas vão chegar. Vão mandar e desmontar. Você precisa fazer pra ganhar dinheiro. Agora ia ver a deseja. Vai ganhar o quê? Ouvir ladainha. Não vai ganhar merda nenhuma. Tá ligado? Ouvindo ladainha. Então. Manda tudo pro caralho. Aí o cara que começava a responder. Mandava pra aquele lugar. Falava eu não quero mais papo. Coisa e tal. Acabou. Tá ligado? Já é mal visto. É mal visto. E esse cara ainda tá aí. E aí. Ajuda o canal. Quer recondirar? Tem a link aí na descrição. Qualquer valor do dado. Toca a música e ajude mais o canal. Vou fechar mais um vídeo aqui. E é isso aí. Chega de gravar vídeo por hoje. Que já tá de noite aqui. Quase 11 horas da noite. E amanhã eu tenho que acordar cedo. Cedo demais pra ir pra trabalhar. Então. Tentar não sacrificar tudo. Ainda tem que upar essa porra aqui. É foda. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Fui.